Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E hoje eu vou estar tentando fazer um vídeo que vocês pediram muito, vocês querem muito que eu gravo o processo da lavação da roupa da Maia. Hoje eu vou estar lavando algumas roupas dela, lembrando que eu já quero deixar bem claro nesse vídeo que eu não vou lavar tudo. Então eu vou gravar a minha realidade mesmo, o que eu consegui lavar, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu já estou de 33 semanas e 2 dias, eu acho que tá na hora de começar a lavar. Afinal de contas tem que lavar as roupas, tem que passar essas roupas depois, tem que organizar no lugar certo, temos que lavar kit de berço, temos que lavar ninho, tem muita coisa pra lavar. Então é bom e interessante a gente começar agora devagarzinho, até porque eu vou fazer todo esse processo, gente, aqui em casa, não vou. Eu sei que muita gente comentou lá no Instagram, Anny, leva numa lavanderia, Anny, paga pra quem lavar. Gente, eu acho que esse momento é um momento muito especial, um momento muito único. Eu quero participar desse momento, assim como eu participei na da Laurinha, participei na do Miguel, eu vou participar do momento da Maia também. Gente, comecei a separar as roupinhas da Maia, as roupas que eu vou conseguir lavar hoje. Lembrando, gente, que eu já vou explicar uma coisa pra vocês aqui nesse vídeo. Não sei se tem gente que me segue aqui no canal e não acompanha no Instagram, mas o que que acontece, gente? Esse final de semana eu quase levei um escorregão, eu cheguei a escorregar, mas eu não cheguei a cair no chão, porque eu consegui me apoiar na parede, entendeu? Só que isso, gente, me prejudicou muito aqui na parte da região íntima, meu osso tá voando muito. Então, tipo assim, eu evitei o final de semana inteiro lavar a roupa, porque eu tava sentindo muita dor. Hoje é segunda-feira, eu tô me sentindo um pouco melhor, mas também não posso abusar, entendeu? Eu tenho que ficar de repouso, porque tá doendo muito, já é um começo de dilatação e eu tenho que evitar, até porque eu estou com 33 semanas. Mas, enfim, eu tô falando isso pra vocês aqui no canal, pra explicar que eu não vou lavar todas as roupas da Maia na mão, gente. Na época da Laurinha, eu tinha tempo, eu só tinha quando eu tava grávida, a Laurinha só tava grávida, eu consegui lavar peça por peça na mão. Na época do Miguel, eu também tinha um pouco mais de tempo, porque a Laurinha tinha acabado de entrar na escola, na época que eu lavei as roupas do Miguel. Então, eu também tinha a tarde inteira livre. Só que agora não dá, gente, agora eu tô com todas as crianças em casa. E aí, o Reginaldo tá com uma criança, quer atacar outra pra me ajudar, pra eu não poder ter esse tempo de lavar as roupas, só que eu não vou ter tanto tempo assim, né, gente? Afinal, tem casa pra cuidar, tem almoço pra fazer. E aí, vocês me indicaram muito lavar a roupa na máquina. O que que eu vou fazer? Essa madrugada, eu deixei a máquina bater com água pura e álcool, certo? Então, minha máquina já é novinha, gente. Aí, ela bateu, ela fez esse processo de lavagem da máquina com água e álcool. Então, ela já fez uma higienização. Agora, eu só vou fazer uma higienização, assim, dela por fora, porque fica o nosso sabão ali, né, o resto de sabão e tudo mais. Então, eu vou higienizar com álcool também, pra mim usar a máquina. Só que não é todas as peças que a gente pode colocar na máquina, né, gente? Essas aqui, por exemplo, ó, essas eu preciso lavar na mão, ó. Tá vendo, ó? São peças mais delicadas que eu vou ter que lavar na mão. Então, eu vou guardar elas pro outro dia, ó. E eu vou lavar somente aquelas peças do enxoval bruto, sabe? Que é mijão, ó. Ó. Socorro. Que é mijão, bórezinho, essas coisas, eu vou lavar hoje. Tem bastante meia, ó, bastante calça. Essas peças, assim, eu vou lavar na máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar na máquina as cores parecidas. Por exemplo, ó, tá vendo? Rosinha clara com rosinha clara. Depois, quando chegar a hora, branco com branco, tá vendo, ó? Rosa escuro com rosa escuro. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar as cores e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês as cores que eu separei. E aí 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 Gente, separei por cor aqui, tá? Vou tentar mostrar pra vocês, ver se vocês vão me entender. Aqui eu coloquei os mais vermelhos possíveis, tá vendo? Tudo que for de vermelhinho dela, essas roupas casual de dia a dia Eu coloquei junto, certo? Lembrando, como eu já disse, todas essas roupas são roupas casuais no dia a dia, tá? Essas aqui, o que mais tem é esse rosa clara Acho que são as cores que eu posso misturar, inclusive até as minhas, gente, ó Eu coloquei junto com as roupas Essa daqui eu tô com uma dúvida se vai no rosinha, se vai no vermelho, não sei O medo dessa meia desbotar, gente, ó Acho que vai no vermelho, viu? Aqui Eu tô com muito medo Porque eu só tenho essas aqui pecinhas amarelas, certo? E aí essas outras aqui é amarelo claro Eu não sei se eu posso misturar Essa aqui tem rosa, mas a maioria é esse amarelinho claro Tô com medo, gente Tô com medo, meu Deus Aqui são os branquinhos Meinha também Tudo que for de meia branca também já coloquei junto aqui Rosa escuro Tem pouquinho de rosa escuro, gente Uma esquitinha de rosa escuro eu coloquei aqui também E o que mais tem é coloridão, gente O que mais tem é colorido Então esses coloridos aqui eu vou misturar Que é o quê? Não tem como separar, tá vendo? Por cor, ó São tudo... Tudo um monte de cor, ó Tudo estampado, tudo bem colorido, ó São os bolizinhos de dia a dia Que fofura, fofura, fofura Que fofura Então esses aqui eu acho que vai ser a primeira vez Que eu vou colocar na máquina, vai ser eles Primeiro a lavar Porque é o que tem maior quantidade, tá vendo? Então como eu disse pra vocês Essas peças aqui eu não vou lavar agora Tem uma saída maternidade também que eu não vou lavar Por enquanto eu tenho essa saída maternidade, tá vendo? Mas eu não quero colocar na máquina Eu vou lavar na mão Aí não precisa ser hoje também Ó, é bem linda, gente Olha que linda Aí vem a manta Os acessórios Então eu não vou colocar na máquina Então eu vou lavar outro dia E é isso, gente Eu vou começar então por aquelas peças lá E depois eu venho pegando essa daqui Que tem mais também E essas aqui eu tô bem perdida, gente Ó Eu não sei se eu posso colocar lilás com roxo escuro Esse aqui tem os maiores chegados ao cinza que eu achei E esses aqui são aquelas cores bem perdidas Que eu não sei se eu posso misturar com alguma Então eu vou deixar por último Depois eu vejo Qualquer coisa eu deixo pra lavar elas na mão Pra não correr o risco, sabe? E é isso Bora lá pra baixo já botar na máquina Família, trouxe aqui pra baixo Somente aquelas peças coloridas que eu falei pra vocês Que são cores diversas Eu comprei, gente, esse sabão aqui Que é o sabão de coco Peguei um de 3 litros Que dá pra lavar todas as peças que eu tenho aqui em casa Vou usar só sabão de coco, tá, gente? O álcool eu vou usar agora pra dar uma higienizada assim por fora da máquina Aqui nessa parte, gente Onde a gente coloca sempre sabão e emaciante Por quê? Pra poder tirar, né? Então eu vou limpar com álcool Lembrando, como eu disse Eu já higienizei ela no maior lugar Então ela bateu Tudo isso de álcool Ela bateu com água e álcool Pra poder purificar por dentro, né? E aí agora é simples, gente Só pra não ficar nenhum restinho de sabão Na roupa da Maia E aí eu vou colocar sabão de coco Na mesa reservatória Na leva a não para a água e amanhã E aí eu vou colocar só E aí eu vou colocar só Você disse que não era nada Você disse que era nada Mas eu sabia que você estava por isso The sorrow of us, the sorrow of us How did we end up here? We used to laugh so hard When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk We fight, fire, we're fire It's like we don't know how to talk Without the phrase getting higher You hear what I hear me Yeah, nothing else in between Try to connect without making the same But we don't Meus amores, e as primeiras pecinhas da Maya já estão lavadas Olha só, já coloquei aqui pra estender Gente, uma coisa que eu gostei de ter lavado na máquina É porque as pecinhas elas já saem mais sequinhas, sabe? Não ficam pingando como das outras vezes que eu lavei a roupa de bebê Mas enfim, Anny Por que que você estava estendendo a sua roupa desde a sua hora de festa? Vem cá ver, gente Não choveu, minha gente? Choveu, gente É só a Anny falar Borra a roupa E o tempo fala o quê? Vamos dar uma chuvinha, né? Vamos dar uma refrescada nesse dia da Anny Gente, é incrível Ou seja, não vou poder estender a roupa no ar livre Só que o ponto também, graças a Deus aqui, nossa montagem É que eu tenho esse varal bem espaçoso Dá pra colocar as peças uma longe da outra Pra poder secar mais rápido E aqui entra vento, né? Tem bastante ventilação aqui, ó Vai me ajudar a secar Ou seja, eu não vou desistir Se a chupa queria fazer eu desistir Eu não vou desistir Então agora eu vou começar a estender as pecinhas, ó Esse varal é muito bom, gente Porque ele tem parte de cima E a parte de baixo Não precisa usar prendedor Porque a pé da roupinha não cai, ó Olha só E assim eu consigo estender todas as pecinhas da mãe E assim eu consigo fazer eu desistir Acabei de estender, gente Ó, ficou assim Usei só a parte de cima do varal, ó Ficou bem espaçadinho Bem bom pra poder secar Uma vantagem como isso pra vocês É que não fica pingando Então gostei de lavar na máquina Olha só que lindinhas E aí agora tem a parte de baixo ainda que eu posso colocar E as laterais também Olha como esse varal é bom Tem todas as laterais aqui, ó Que eu posso colocar Agora eu vou lavar Aquelas rosinhas claras Que são peças que tem bastante também E depois dessas rosinhas claras Eu vou querer lavar as brancas Vamos ver se dá pra me lavar tudo hoje Que eu acho que essa quantidade Eu consigo encher esse varal E aí eu deixo pro outro dia, então Pra continuar lavando mais peças Próxima lavada de roupa Então eu já coloquei, gente Ó, os rosinhas claros Coloquei tudo aqui Essa quantidade de roupa, gente Eu tô deixando sempre aqui no baixo da máquina E eu tô colocando os 25 minutos É claro, não é 25 minutos tudo, né? Porque até ela encheza, assim, ó Ela demora sempre uns 40, mais ou menos Eu acho que é 25 minutos que ela Que ela mostra É batendo, né? Mas eu acho que no total É uns 40 minutos Então, por quê? Porque essa roupa não tá suja, né, gente? Só pra tirar mesmo as bactérias Pra deixar a roupa limpinha E aí aqui Já posso ligar Já coloquei o sabão de coco aqui Essa opção que eu coloquei É no sabão em líquido Tá escrito Então eu coloquei ali Ó, ela já vai começar A loja começa com a água, tá vendo? E aí, quando ela estiver pronta também Eu mostro pra vocês Eu estendendo elas Pra vocês verem como vai ficar o varal Pra vocês verem como vai ficar o varal E aí, quando ela estiver pronta também Seja com a água, tá vendo? 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 E agora, gente, eu vou colocar as últimas peças de hoje, que são as peças brancas, que são também pra não lotar muito varal aqui, como a gente tá só com esse varal, o outro varal tem mais roupa, roupa nossa mesmo. Enfim, gente, ó, coloquei as meinhas ali, ó, tem meinha, tem luvinha, tudo da cor que eu falei pra vocês, tá? Então já bati duas vezes roupa. Agora eu vou colocar as brancas e depois eu mostro pra vocês também só as brancas estendidas pra não ficar esse vídeo muito longo, não sei se vocês gostam de ver tudo, mas é o mesmo processo, eu vou colocar as brancas na máquina e quando estiver pronta eu mostro pra vocês eu estendendo aqui. Ah, e antes que vocês perguntem, Anny, é outro dia, porque você tá contra roupas, tá contra o cabelo, tá arrumada, né? Você tá de coca aquela hora. Não, gente, não é outro dia não, é o mesmo dia, tá? É que o Reginaldo a gente precisou sair pra resolver o negócio, então eu troquei de roupa, é claro, tinha um banho, troquei de roupa. Enquanto a roupa batia, o Reginaldo foi e voltou. Oi, família, tudo bom com você? A gente não para, né? A gente não para. Aí faz aqui, dá uma saídinha pra resolver as coisas, né? E a vida é assim, né? Então é isso, e agora eu vou botar pra bater as brancas e a gente vai sair de novo pra resolver mais o negócio. Mas é assim mesmo, bora lá. Família, já está à noite. E é a hora que eu conseguir estender o resto das roupinhas brancas, tá? As brancas eu lavei, ó, essas aqui são as branquinhas, tá vendo? Ó, estendi aqui, estendi algumas lá também. E é isso, gente, o que foi pra produzir hoje foi isso, tá bom? Eu achei que até que foi bastante roupinha, gente. Agora eu acho que falta mais uns dois varal desses e eu consigo terminar. Falta roupa vermelha, falta roupa lilás, falta roupa cinza, falta... Ai, amarela, falta bastante cor ainda. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir. Do jeito que eu conseguir lavar isso aqui, ó, aos pouquinhos, amanhã eu lavo mais um pouquinho. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até eu me surpreendi, não imaginei que eu ia conseguir lavar bastante roupa e levar o meu dia ao mesmo tempo, né, gente? Porque vocês sabem que a gente tem criança pra cuidar, a gente tem almoço pra fazer, tem casa pra arrumar, tem trabalhos pra fazer, tem coisas pra resolver na rua. Então, mesmo no meio de tanta coisa, eu consegui ainda fazer esse vídeo, consegui lavar as roupinhas. O próximo passo, quando essas secarem, eu já vou passar. Então, supor que amanhã elas já serão secas, eu já vou passar. Aí, se vocês quiserem que eu grave o vídeo passando e dobrando e guardando na cômoda, comenta lá no Instagram pra eu poder estar gravando pra vocês, tá bom? Um beijão pra cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho